Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Suspensa a decisão que mandava o município de Betim pagar 130 milhões de reais em precatórios. O tribunal decide que o simples reconhecimento de suspeito por fotografia não basta para uma condenação. Você vai ver também, ministros debatem jurisprudência sobre incapacidades no seguro de vida. E ainda, na matéria especial desta semana, o entendimento do STJ quanto às taxas de corretagem nas transações imobiliárias. O STJ Notícias começa agora. Com a expansão da atividade da construção civil, uma das profissões diretamente impactadas é a de corretor de imóveis. Com a intensificação dos negócios, várias discussões envolvendo a comissão de corretagem chegam ao judiciário. E o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tanto o comprador quanto o vendedor podem pagar a comissão, desde que o consumidor seja informado de forma clara quem paga, como paga, quanto paga. Porém, outros pontos sobre a taxa de corretagem ainda demandam novos posicionamentos por parte da corte. É o que vamos ver na reportagem especial de hoje. Foram cinco anos operando em baixa, mas indicadores econômicos positivos apontam para o mercado imobiliário com perspectivas de crescimento. Em 2018, o setor de construção civil movimentou R$ 57,7 bilhões, um aumento de 33% em comparação com 2017. Se o mercado aquece, mais pessoas vão estar comprando ou vendendo. E aí, muitos decidem buscar a ajuda de um corretor de imóveis. Ele tem um entendimento, conhecimento sobre documentação. E aí, ele acompanha todo o desenrolar da transação até a efetivação da transferência dessa transação, por definitivo, para o nome do comprador. E isso envolve todos os trânsitos burocráticos. Ele tem a obrigação de orientar. Ele tem um compromisso profissional de entender sobre a atividade e dar segurança nas transações imobiliárias para aqueles que querem comprar e querem vender imóveis. Há quatro anos, Renato realizou o sonho da casa própria. Comprou o primeiro apartamento. Na hora de fechar o negócio, ele passou oito cheques. Mas ele disse que o corretor não explicou que mais da metade deles eram referentes aos honorários de corretagem. Não foi falado, em nenhum momento, que era a taxa de corretagem da imobiliária. Ele falou que a empresa, no caso que eu comprei o imóvel, trabalhava desse jeito somente. E eu, na empolgação, querendo fechar o imóvel, dei os cheques. É uma obrigação do corretor de imóveis ou da imobiliária informar previamente, antes que o negócio seja concretizado, tudo que diz respeito não só ao negócio em si, como à sua comissão. Algum tempo depois, eu me encontrei com a minha advogada. Aí eu falei para ela o que tinha ocorrido. Ela pediu a documentação para mim, para dar uma olhada. Aí quando eu mostrei para ela, ela falou, não, mas aqui tem coisa errada aqui. Renato processou a construtora do imóvel pedindo ressarcimento dos valores pagos pelos serviços de corretagem. Ele ganhou a causa, mas diz que mesmo assim saiu prejudicado. Hoje eu pago uma prestação de R$ 1.560,00, se eu não me engano. E eu olhando no banco, se eu tivesse dado esses R$ 9.000,00, eu estaria pagando hoje uns R$ 300,00 a menos. R$ 1.250,00, por exemplo, eu estaria pagando. Isso na amortização final seria, vamos botar mais ou menos uns 3, 4 anos de diferença no meu saldo devedor. Hoje no Brasil, cerca de 400 mil corretores de imóveis e mais de 53 mil empresas atuam na intermediação de negócios imobiliários, possibilitando a movimentação no mercado que fomenta a cadeia da construção civil, responsável por 18% do PIB brasileiro. Seja na compra, venda ou locação de um imóvel, a figura do corretor é tida como fundamental para garantir uma negociação segura. Mas quando pensamos nisso, algumas perguntas são inevitáveis. Quanto eu devo pagar para o corretor? Os honorários têm como base o tipo e o valor do imóvel? A tabela de honorários de corretagem imobiliária varia de acordo com o Estado, mas a média do mercado é de 6 a 8% do valor de imóveis urbanos, 6 a 10% dos rurais, 6% a 8% dos industriais e 5% nas vendas judiciais. Quando se trata de locação, o corretor recebe o equivalente a um aluguel por 12 meses. No caso de administração de bens imóveis, os honorários serão de 8 a 10% sobre o aluguel e encargos recebidos. Os honorários profissionais sempre serão devidos a quem contratar o serviço. Uma prática de mercado é quem contrata quem está vendendo o bem, o imóvel, normalmente. Mas não impede também que o comprador, isso a cada dia mais, o comprador, às vezes, quer uma assessoria de um profissional para fazer uma boa aquisição ou para não perder tanto tempo em procura de um imóvel. Ele já passa as características, passa as condições que ele tem e as condições que ele deseja do imóvel. E aí o profissional pode diminuir esse tempo e pode dar maior segurança em levar ele para empreendimentos mais seguros e documentação pertinente também segura para transação. Então, o comprador pode contratar o serviço, sim. O corretor de imóveis é um prestador de serviço, ele ganha pela intermediação, ele tem que concluir a negociação para fazer juiz aos seus honorários, ou seja, ele tem que trazer o resultado prático para o contrato de intermediação que ele foi contratado. O corretor de imóveis é responsável por toda a intermediação e negociação. Mas quando a transação não é concluída e o corretor nada tem a ver com a desistência de uma das partes, ele deve sim receber os honorários de corretagem. Esse entendimento foi confirmado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de duas corretoras, que buscavam o direito de receber a comissão, apesar de o negócio não ter sido efetivado. De acordo com o processo, a compradora não foi ao cartório num dia agendado para lavrar a escritura, o que levou à rescisão contratual por arrependimento. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, afirmou serem claras as provas de que o negócio foi desfeito por fatores alheios à atividade das intermediadoras, o que justifica o pagamento da comissão. Henrique é corretor de imóveis há 11 anos e, em 2017, passou por uma situação parecida. Mas, no caso dele, a desistência foi por parte da proprietária do imóvel. A desistência dela se deu dois dias depois que a gente havia assinado o contrato. E essa desistência aconteceu justamente porque ela não havia recebido. A imobiliária recebeu, mas ela não recebeu. Então, o motivo que ela nos alegou com essa carta foi justamente que ela não havia recebido esse valor e esse não na conta dela, por um erro que ela mesmo cometeu em nos informar um dígito errado da conta dela. O comprador que já havia pago o sinal e os honorários de corretagem entrou na justiça para pedir os valores de volta e que a dona do imóvel assumisse a comissão do corretor, já que o negócio não foi concluído por desistência dela. No final das contas, ela perdeu a causa, o comprador foi ressarcido no valor que ele deveria ter pago, que seria referente aos 10% do valor da transação e os honorários que a imobiliária já havia recebido nós não precisamos devolver porque foi uma desistência da parte dela. Há um entendimento de que se essa desistência foi motivada por uma imprudência ou alguma imperícia, algo relacionado à prestação de serviço do corretor de imóveis, ele não vai fazer jus à sua comissão, porque ele deu causa ao desfazimento do negócio. Pelo contrário, se o negócio não venha a se concretizar no futuro por culpa de outras situações que o corretor não tem nenhuma interferência, ou seja, por motivos alheios à vontade do corretor, aí sim o Código Civil estabelece no artigo 725 que ele faz jus aos seus honorários, mesmo que a venda no futuro não venha a se efetivar. Os corretores de imóveis devem estar atentos às regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Uma das mais importantes está relacionada à obrigação de prestar informações precisas e completas sobre os imóveis. Você sabia que mesmo na relação de consumo do mercado imobiliário, existe o consumidor por equiparação? Vamos entender quem é esse elemento no programa Quer Saber, que está disponibilizado na página do STJ no Facebook. Vamos ao Código de Defesa do Consumidor. Na segunda sessão da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, o artigo 17 coloca, Para os efeitos desta sessão, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Ou seja, a responsabilidade do fornecedor não se limita ao consumidor direto, aquele que adquiriu o produto ou serviço, mas sim a todas as outras pessoas afetadas pelo bem de consumo, chamadas de consumidores por equiparação ou bystand. E em uma relação imobiliária, como poderia ser reconhecida a figura do consumidor por equiparação? Vamos conferir. Imaginemos uma imobiliária que divulga ali um empreendimento imobiliário e nas características do produto, daquele imóvel, divulga características imprecisas que acabam levando o consumidor, a consumidora ao erro sobre aquele imóvel. E assim, qualquer pessoa que tenha assistido aquela propaganda ou que tenha pegado um folheto, mesmo quando não há um contrato assinado, mesmo quando o consumidor sequer contrata ali com aquela construtora, ele pode sim exigir o cumprimento da oferta anunciada e até mesmo uma reparação por danos morais, porque foi vítima de um evento danoso e assim ele se transforma em consumidor por equiparação. E veja no próximo bloco, o simples reconhecimento de suspeito por fotografia não basta para uma condenação. Eu volto já. Vamos conhecer agora algumas das mais recentes decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ suspendeu a decisão que mandava o município de Betim pagar 130 milhões de reais em precatórios. Para o ministro Humberto Martins, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem potencial de causar lesão à ordem administrativa, à segurança e à economia públicas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que determinava ao município mineiro de Betim o pagamento em 10 dias de precatórios no valor de 130 milhões de reais. Os precatórios estavam suspensos até 13 de outubro por decisão de um juiz do TJ de Minas que afastou o depósito dos valores até o julgamento do mérito da apelação feita pelo município durante a tramitação da ação popular que deu origem aos créditos. No entanto, a segunda câmara cível do Tribunal Mineiro determinou o pagamento. Por isso, a prefeitura de Betim entrou com o pedido de suspensão aqui no STJ. Alegou a impossibilidade de cumprir a medida tendo em vista os altos valores requisitados. Para o ministro Humberto Martins, a decisão do TJ de Minas tem o potencial de causar lesão à ordem administrativa, à segurança e à economia públicas. Uma vez que o pagamento dos precatórios representa aproximadamente 10% da receita corrente líquida de Betim para o exercício de 2020 e acarretaria a falência da prestação de diversos serviços públicos. Segundo informações do município, a alimentação dos alunos da rede pública de ensino seria comprometida e pelo menos 150 leitos hospitalares poderiam ser fechados, entre outros problemas. Razões que, para o presidente do STJ, justificam a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do recurso. O ministro Og Fernandes negou o pedido de dois moradores de São José do Rio Preto para afastar possível obrigatoriedade da vacina do novo coronavírus. Eles alegaram que o governador de São Paulo, João Dória, deu a entender que a vacina seria obrigatória, o que, segundo eles, violaria as liberdades constitucionais do cidadão. O ministro Og considerou que não ficou demonstrado nenhum ato ilegal ou abusivo do governador que prejudicasse ou ameaçasse concretamente a liberdade de locomoção dos dois cidadãos e negou o pedido. Em outro julgamento, os ministros da quinta turma afastaram multa de um milhão de reais aplicada a um provedor de rede social por suposta resistência em fornecer informações em um processo criminal. Quem tem as informações é a repórter Damaris Bubans. O juiz determinou ao provedor que fornecesse cópia de mensagens que teriam sido trocadas pelos investigados em uma rede social sob pena de multa de 50 mil reais por dia. Como resposta, o provedor brasileiro alegou que tais informações deveriam ser requisitadas à matriz da empresa no exterior. O juiz entendeu que houve resistência da empresa e aplicou a multa que acumulada chegava a um milhão de reais, além de fixar nova multa para o caso de persistência no descumprimento. No decorrer do processo, a empresa demonstrou que o atendimento da ordem era impossível, pois de acordo com a matriz, não havia mensagens trocadas entre os investigados. O juiz então cancelou a segunda multa, mas manteve a primeira. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A empresa responsável pela rede social no Brasil recorreu ao STJ, onde o ministro Joel Ilampa Ciornik, relator do recurso, explicou que o tribunal entende ser possível a aplicação de multa nos casos de descumprimento de ordem judicial. No entanto, como no caso analisado ficou comprovado que as informações não existiam, leva à conclusão que não houve prejuízo para investigação do crime que estava em apuração, motivo pelo qual não se justifica a penalidade. A quinta turma seguiu o voto do relator e afastou a multa. Ao conceder abescorpos para absolver um homem acusado de roubo, cuja condenação não teve outra prova, senão a declaração de vítimas que dizem tê-lo identificado em uma foto apresentada pela polícia, a sexta turma estabeleceu diretrizes para que o reconhecimento de pessoas possa ser considerado válido. Essa notícia foi publicada no Twitter do tribunal. Vamos ver o nosso telão? Prova comprometida. O simples reconhecimento de suspeito por fotografia não basta para condenação. O reconhecimento do suspeito por fotografia deve seguir o mesmo procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal e ser visto apenas como etapa antecedente do reconhecimento presencial. Assim, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Vamos voltar a falar desse assunto nas próximas edições do STJ Notícias. Terceira turma esclarece que a prestação de contas da venda de objeto de garantia fiduciária não pode ser exigida na ação de busca e apreensão. Quando as prestações de um bem financiado não são pagas, o credor do financiamento, ou seja, aquele que emprestou o dinheiro, pode entrar com uma ação de execução para que o saldo devedor seja totalmente pago ou entrar com a ação de busca e apreensão do bem para, dessa forma, obter a posse plena e vendê-lo para sanar a dívida. Quando feito a ação de busca e apreensão, o objeto for vendido e essa venda for o valor maior do que o da dívida, esse valor a mais será devolvido para o devedor. Caso, após a alienação, esse valor não seja o suficiente para arcar com a dívida, o devedor continuará devendo e terá que ser feita uma ação de execução para que se cumpra ou uma ação de cobrança para que se cumpra o restante daquele valor devido. No caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, um banco ajuizou a ação de busca e apreensão. Obteve decisão favorável para rescindir o contrato de alienação fiduciária de um veículo e consolidar a propriedade do bem. O espólio de uma mulher, então, exigiu que a instituição fizesse a prestação de contas da venda do veículo. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que essa prestação de contas só seria possível por meio de uma ação própria. O espólio recorreu ao STJ. No recurso à Corte Superior, ele argumentou que seria possível a efetivação da prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, não havendo necessidade de ajuizamento da ação autônoma. Porém, a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrigue, citou o precedente da quarta turma e observou que as questões sobre venda extrajudicial, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas incidentalmente na ação de busca e apreensão, cujo objetivo é a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Com isso, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que essa pretensão não pode ser exercida no âmbito da ação de busca e apreensão e negou o pedido do espólio. E no próximo bloco, você vai ver ministros do STJ debatem jurisprudência sobre incapacidades no seguro de vida. Não saia daí! Durante o mês de novembro está sendo realizado um seminário que reúne o Poder Judiciário e o setor de seguros para debater a relação dos dois setores e o impacto na vida dos cidadãos envolvidos no mercado de seguros. Os ministros do STJ estão participando dos debates que estão sendo transmitidos pelo YouTube. Vamos ver como é que foi o primeiro dia do evento. O terceiro Seminário Jurídico de Seguros foi realizado por videoconferência e desenvolvido pela revista Justiça e Cidadania em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, participou da abertura do evento destacando que as discussões propostas são de extrema importância para garantir segurança jurídica e assegurar um funcionamento adequado do mercado de seguros e seus contratos. O momento pelo qual passa o nosso país e o mundo impõem que as atividades econômicas sejam cada vez mais amparadas por seguros que garantam os negócios e as pessoas envolvidas. Os debates que aqui serão travados, não tenho dúvidas, contribuirão para dar maior segurança jurídica aos diversos aspectos ligados à área securitária. Assim, a realização deste evento é de extrema relevância e representa a certeza de que o Poder Judiciário brasileiro está atento e alerta às questões que permeiam atividade securitária. Serão três dias de debates entre juristas e especialistas na área de seguros como forma de aprofundar o diálogo entre o Poder Judiciário e o setor. Se eu pudesse aqui da pasta CNC resumir a expectativa que temos com esse seminário, eu usaria novamente o jargão securitário de que é a de reduzir as assimetrias de informações entre o Poder Judiciário e os agentes da cadeia de valor do setor de seguro. O primeiro dia do seminário tratou sobre as incapacidades nos seguros de pessoas na visão do Superior Tribunal de Justiça. Além do presidente do tribunal, participaram também os ministros Paulo de Tarso Sanseverino e João Otávio de Noronha, com palestras sobre a jurisprudência do tribunal, sobre o olhar do judiciário sobre o tema. Isso decorre da preocupação do STJ com o princípio da segurança jurídica, traduzido simplesmente na palavra previsibilidade e que é fundamental na dinâmica das relações contratuais de massa em nossa sociedade contemporânea. Passando a crise, nós deveríamos voltar a crescer na contratação do seguro. O seguro como amenizador de risco, transferência de risco, como um produto transferidor de risco, ele é fundamental, como eu diria, um red social, para que as pessoas possam fechar suas famílias em caso de perda de vida, ou que possam segurar seus bens, eliminando o risco. Esse debate constante é que permite-nos evoluir para construirmos decisões mais rentes da realidade social. Especialistas da área de seguros esclareceram conceitos e implicações importantes para o setor, como a invalidez, as doenças incapacitantes, as necessidades específicas de cada caso e a proteção dos segurados e do sistema financeiro que sustentam o mercado de seguros de forma equilibrada. Os próximos debates serão sobre o rol de procedimentos da saúde suplementar e o impacto da repercussão geral do STF, tema 1011, nas ações de seguro habitacional do sistema financeiro de habitação. O coordenador científico é o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. A atividade securitária está incluída nas atividades abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Por falar nisso, vamos dar uma olhadinha no Instagram do STJ? Esta publicação diz que a jurisprudência do tribunal tem entendimento de que o órgão de proteção e defesa do consumidor, PROCON, pode aplicar multas por ofensas às normas do CDC. Esse é um dos temas de destaque desta edição do Pesquisa Pronta. Para saber mais, acesse o site do STJ na aba Jurisprudência. Durante o encontro virtual do Colégio de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, propôs alternativas para o judiciário na crise causada pela pandemia da Covid-19. Vamos ouvir. O poder judiciário, o auxílio indispensável das instituições essenciais à justiça, à democracia pública, à democracia privada, ao Ministério Público, à defensoria pública, tem pacificado os conflitos oriundos da emergência sanitária e garantindo o mínimo de previsibilidade, confiança e estabilidade. Estamos promovendo, sim, a segurança jurídica essencial para superar a epidemia e resguardar a saúde e a vida das pessoas. E o STJ Notícias chega ao fim. Semana que vem tem mais. E como você viu ao longo do programa, estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Não deixe de seguir as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal da Cidadania. Agradeço a companhia e até o próximo programa. Espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri